Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda e abençoada, como que vocês estão, nós estamos bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal, o vídeo de hoje está muito bacana, eu vou mostrar para vocês o mangueiro que o Carlin vai começar a fazer hoje. Então eu acredito que não vai ser só um dia, vai ser alguns dias aí fazendo mangueiro e eu vou atualizar vocês de todos os dias que ele for fazer, do comecinho até o final. Vai ficar muito bacana aí o projeto do mangueiro dele, eu vou preparar um almoço no fogão a lenha, delicioso, fazer uma carne na chapa de ferro fundido que vai ficar uma maravilha. Comida no fogão a lenha sempre fica bom, né? E vou mostrando para vocês aí o que vai acontecer aqui na chácara no decorrer do dia. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, para você que não me conhece, eu sou a Joseli, estamos morando aqui na roça, estamos nesse intercâmbio de cidade e roça. E aqui no nosso canal a gente mostra justamente essa rotina da roça, rotina da cidade, mas ultimamente a gente está ficando mais aqui na roça mesmo. Então eu vou mostrar tudo para vocês, as curiosidades e o que a gente está fazendo, vou atualizando aí vocês, né? Vai fazer dois anos agora que a gente tem a chácara, então assim, a gente aprendeu muita coisa e a gente quer ser um canal de bênção aí na vida de vocês. O que a gente aprender a fazer aqui, a gente quer compartilhar o nosso conhecimento com vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí para ajudar a fortalecer o canal, um comentário bacana. Compartilha aí o nosso canal para um amigo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, porque tem muita gente que gosta, né? De conteúdo de roça. E já se inscreva no canal para você que não é inscrito, já ative o sininho de notificações, assim a plataforma te informa toda vez que a gente liberar um vídeo. Já foi lá ver os nossos vídeos anteriores? Está muito bacana os nossos vídeos, viu pessoal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos aí que está muito bacana, o pessoal está gostando bastante, vou deixar para vocês verem. Tem a nossa playlist também, vai lá ver, compartilhar com seus amigos, nos acompanhar no nosso Instagram, arroba joseli.vida na roça. Estamos também no Facebook, Chacra Recanto do Piquezeiro e sejam todos bem-vindos. Bora lá, pessoal, começar aí o nosso dia aqui hoje. Então vou compartilhando com vocês, deixando vocês à parte de tudo e bora lá. Eu já quero começar mostrando para vocês. Pessoal, já vou começar aqui compartilhando com vocês, para me mostrar para vocês como que está o nosso pezinho aqui, ó, de maracujá. Olha que bênção. E bem aqui tem umas buchas. Essa daqui não vingou. Olha o nosso pezinho de cajamanga. Quem deu esse pezinho para nós foi a nossa vizinha, Iraci. Olha aí, Iraci, como é que está o pezinho, ó. E tem florzinha, ó. Bem aqui também tem um outro cajamanga. Cadê? Aqui tem, né, um cacho cajamanga e ali tem um maracujá, ó. Olha que bênção. Bem aqui também tem uma abóbora. Graças a Deus. Gente, a fartura aqui na roça é abençoada, ó. Gente, e eu queria tanto, 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 que esse pé meu de maracujá desse maracujá, vocês não estão entendendo. Mais abóbora aqui. Tem abóbora no chão, ó. Olha aqui para vocês verem. Graças a Deus a fartura aqui é abençoada. E tem mais maracujá por aí. Só que esse fica escondido, né? É isso aí, gente. Bora lá acompanhar o nosso dia. Deus abençoe. Bora lá, gente. Aqui, pessoal, aonde que vai ser o mangueiro dos porcos. O Carlin já colocou a zarueira aqui, o Gustavo. Vai ser um mangueiro bem grande. Porque aqui em casa anda sumindo o porco. Tem sucuri aí, adoidado. Aqui tem outro. Aí ele vai pôr choque aqui tudo, ó. Para eles ficarem nesse espaço aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o espaço. Que eles vão ficar. Aqui, ó. Da onde está a caminhonete lá. Aqui sim, tudinho, ó. Vai ser o mangueiro desse. Aí ele vai colocar choque. Vai ficar da hora, grandão. E o chicão está aqui. Filando boia. Aí aqui tem outra arueira aqui. Tem outra arueira ali. E vai terminar de organizar aqui para colocar os fios de choque aí. Para vocês verem o tamanho do espaço. E eu vou gravando aqui para vocês verem. Do comecinho até o final. E, gente. Esses pau em cima da carroceria é eucalipto. Que o carlinho vai colocar para poder futuramente puxar aí o telhado do chiqueiro. Agora a gente vai descer esses eucalipto para o chão. Esse chicão. Esse chicão. E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Como assim longe? Ficar faceirando a parede Encostando? É quase encostando Mas está 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 encostando Gente, o Carlinho agora está fazendo uma maceira Aqui no braço mesmo Sabe? Porque a nossa bitorneira está emprestada E para concretar aqui esses pau Para futuramente Acho que futuramente é bem breve Ele terminar de puxar aqui O pilar do chiqueiro Aí vai cobrir aqui assim E aí vamos fazer a maceira aqui Para tampar aqui os buracos Para colocar esses pau aqui Porque aqui tem uns ventos muito fortes E aqui tem uns ventos muito fortes Perigoso arrancar fora e carregar E aí E aí O que é que tem um cimento? O que é que tem um cimento? Brincar é nós mesmos que vai ter que pôr a cerâmica lá de casa O que é que tem um cimento? O que é que tem um cimento? Um cimento? Ok O que é isso? 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 Você tem os ali na talons de porco, mas a gente tipo lahyitha, tem o Intro de Porco a gente moou e investigators e moee vamos fazer limita. Aí sobrou e eu guardei a porção. O macarrão já ta aqui coisinhando. E aí E assim ficou pronto. 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 Gente, eu vou colocar um pouco de tempero. Eu experimentei a carne e senti que ela está com pouco sal. E aí eu vou colocar o tomate. E assim ficou pronto. Vou colocar uma colherzinha de coloral, ó. E aqui em casa, como vocês sabem, a gente quase não come o extrato de tomate. De vez em quando a gente come o molho de tomate. E assim ficou pronto. Olha que lindo. Deixa eu chegar mais pertinho ali pra vocês verem, ó. Olha como que fica. Pessoal, olha aqui, ó. O macarrão já tá pronto. A carne aqui também já está. Tempero. Ralei o queijo pra mim colocar, né, no macarrão. Aí a gente já tem o feijão pronto. Tem um arroz e uns pedaços de carne de porco que foi feito ontem. E aí eu tô só esperando o carninho vindo ao Gustavo lá do chiqueiro pra eles poder... Pra mim poder colocar o macarrão ali junto com a carne. Gente, vou colocar o macarrão aqui agora, ó. Então, vamos lá. Aí mexe bastante pra misturar bem, né? A carne com o macarrão. Se a gente quisesse colocar um creme de leite aqui também, pessoal, ia ficar uma delícia, hein? Colocar aos poucos porque senão não cabe aqui no nosso tacho. E aí a gente vem com a cebola. Vamos pegar o queijo. Vamos pegar o queijo. E aí a gente vem com a cebola. Gente Foca nesse macarrão Foca nesse macarrão Minha gente Olha que delícia Gente, nosso almocinho ficou pronto Arroz, feijão, com a carninha de porco E o macarrão Olha que delícia, meu Deus Agora eu vou lhe chamar aqueles homens pra vir almoçar Pra poder cuidar a vida Pessoal, eu vim mostrar pra vocês Eles colocaram aqui Uma portinha aqui Pra poder entrar Aqui é onde eu tinha mostrado pra vocês As arueiras que o Carlin tinha Fincado Aí ele veio e colocou Arame, que ele vai pôr choque aqui em tudo Lá também Tem as arueiras enfincadas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui as arueiras Enfincadas aqui Tudo com arame Isso aqui vai ser um mangueiro bem grande Pra vocês pôr Ele está fazendo bagunça lá no quintal Aí foi preciso fazer isso aqui Aqui Tudo isso aqui Rodia com Com fio Com arame, né Pra poder Pôr o choque Aí esses aqui É os pau que a gente Colocou cimento Aquele dia Aí vem aqui também E termina aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês De longe Pra vocês verem o tanto que esse mangueiro aqui Vai ficar grande É enorme E bom, viu? Olha o celular do seu pai Gente, aqui ele está colocando as rondas Pra poder isolar o choque Portinho que ele colocou aqui, ó Pra entrar dentro do mangueiro Pessoal, ali O Carlinho agora já arrumou aqui A cerca tudinho, né Que a gente mostrou pra vocês Colocou o choque Colocou o choque Agora ele soltou uns porcos Ali Esse está lá no canto Agora eu mostrei lá pra vocês Aí ele vai soltar duas porcos aqui agora Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ao vivo Agora ela sai ali de fora Quer ver? Só vou botar aí Só vou botar aí pra eles caras Que eu não ia Deixa só o cachaco Pra eles Quero deixar lá Que eu posso soltar ele também Só ouviu como é que eles passaram e voltaram Agora? Agora? Não Tá bom Tá bom Ixi Vazou um Só um pequeno Tá lá, gente, ó Acostumado a ficar preso, né E na hora que solta Teve que fazer um mangueiro aqui Porque tá muito Tá muito Pequeno O chiqueiro pra eles Ai Aqui, gente Essas duas porcas aqui Elas estavam tudo Buchuda Agora vai viver Agora elas vão viver livres, gente Sem Sem ficar presa no chiqueiro ali dentro Só que no mangueiro aqui fora Não vou mais limpar em chiqueiro Ah Eu quase cagava Ah, o que foi lá? Tá bateu na outra Tá bateu na filha Oi, amiga Carlinha, esses maiorzinhos que é filha dessa do Estrala? É Aham Não, do Estrala não Essa aqui, ó Oi, amiga Olha lá, gente Aquela dali É a primeira porca Que a gente teve aqui na roça A primeira que iniciou As crias dos porquinhos É porque só fica preso A perninha dela é pequenininha, gente Ela é uma notícia Olha lá o cachaço Olha lá o cachaço Vamos ver o que vai dar isso aqui Olha lá o cachaço Olha lá o cachaço Ele vai levar Olha lá, olha Aqui, gente É onde que ele colocou o choque, ó Ele puxou, né De lá de casa pra cá, ó Bem organizadinho Bonitinho, ó Vou mostrar pra vocês A entrada O chiqueiro A entrada pro mangueiro vai ser aqui, ó Ele fez até uma portinha Já tinha uma porteirinha pronta, né Aí ele organizou aqui, ó Mais o Gustavo E aí a gente entra Aqui no mangueiro, ó Aí os porcos já tá tudo solto Só os capados que não O cachaço, as porca Ali tem umas galinhas Que elas não saem daqui Essas galinhas E aí ficou organizadinho, ó O mangueiro Opa Ficou bem organizado, gente E é isso aí, pessoal Terminando aqui mais um vídeo no canal O Karlen foi lá em casa, né Buscar Que agora ele vai Colocar uns bebedôs aqui pra eles, ó Vai ser tudo bebedôs E aí eu tô encerrando aqui Mais um vídeo no canal Pra vocês Obrigada por nos acompanhar Por estar aqui Obrigada pelo carinho de vocês Sempre Deus abençoe a vida de vocês Já vou pedir pra vocês Já vou pedir pra vocês Deixar aquele like bacana aí Pra ajudar a fortalecer o canal Se inscreve no canal Pra você que não é inscrito Ative o sininho de notificações Pra vocês serem informados Toda vez que a gente postar um vídeo Aqui na plataforma Nos acompanhe lá no nosso Instagram Arroba Joseli Ponto Vida na Roça Estamos também no Facebook Chacra Recanto do Piquezeiro E é isso aí, gente Deixa um comentário aí bacana Vou gostar muito de De responder vocês Eu vou ficando por aqui Com mais um vídeo aí Pro canal O vídeo do nosso mangueiro Vocês viram aí Que foi vários dias fazendo, né Mas graças a Deus Terminado Mais um projeto aqui Do Carlin Terminado com sucesso Deus abençoe a vida de vocês Um beijo no coração de vocês, pessoal E até o próximo vídeo, gente Fica todo mundo com Deus Tchau